Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu estou aqui para conversar com você sobre o Museu da Pelada. O Museu da Pelada é um site em que se fala sobre futebol, mais especificamente sobre a história do futebol e mais especificamente ainda sobre a história do futebol brasileiro. A ideia é conversar com aqueles jogadores do passado, os jogadores que têm história, mas hoje em dia não são mais citados pela mídia. Então, mostrar para as gerações atuais o que esses jogadores foram, como é que eles jogavam, como é que era o jogo na época que jogavam, quais foram os grandes desafios, os grandes jogos que disputaram, qual o legado que deixaram para os dias atuais. Enfim, a história do futebol brasileiro em estado puro. Essa é a ideia do Museu da Pelada. Lá no Museu da Pelada, no site do Museu da Pelada, você encontra entrevistas, você encontra confraternizações, você encontra vídeos, você encontra resenhas, você encontra textos. Enfim, um farto material sobre futebol, especialmente sobre a história do futebol. Trata-se de um projeto muito bem concebido pelo Sérgio Pugliese, que é um grande jornalista, vencedor de dois prêmios ESSO, e uma equipe de colaboradores que ajuda o Pugliese a tocar esse trabalho no dia a dia. É muito bom trabalhar com o Pugliese. O Pugliese, além de um grande profissional, é uma pessoa muito legal, um grande ser humano. E assim o Museu da Pelada acontece. Venha nos conhecer. www.museudapelada.com Ou então, visite o Museu da Pelada no Facebook, são quase 150 mil adeptos. Ou então, veja o Museu da Pelada no Instagram. Veja também os vídeos do Museu da Pelada no YouTube. Ou também os vídeos do Museu da Pelada no canal de TVK do Max Pro. Bom, gente, sempre que eu venho aqui falar sobre o Museu da Pelada, eu aproveito e vendo conversando sobre um assunto de futebol. Mas devido à pandemia, e hoje inclusive é um dia muito triste, é o dia que se registram 100 mil mortes oficiais no Brasil, é muito triste isso, né? Devido à pandemia, o futebol tem sido algo meio morno. Está rolando aí uma decisão de Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, mas enfim, não entusiasmo por enquanto para falar do dia a dia do futebol. Então eu estou fazendo uma série, uma série sobre os melhores jogadores do mundo, desde o ano de 1971 até o presente ano de 2020, né? Ano a ano, quem é o melhor jogador do mundo. Então nós estamos chegando ao ano de 2004. Então a pergunta é, quem foi o melhor jogador do mundo em 2004? E a resposta é, tal qual em 2013 o melhor jogador do mundo em 2004 foi o Ronaldinho Gaúcho. Jogando uma barbaridade, arrebentando, né? Muitos dribles, passes perfeitos, técnica extremamente apurada, gol de falta, gol de bola rolando, gol de pênalti, é... Um jogador quase perfeito. Em 2003, na minha visão, ele já tinha sido o melhor jogador do mundo, jogando no primeiro semestre no Paris Saint-Germain, o PSG, e no segundo semestre no Barcelona. E em 2004, já jogando a final da temporada 2003-2004 e início da temporada 2004-2005, ou seja, o ano todo de 2004 no Barcelona, ele era cada vez melhor. Mas ele deixava os fãs do futebol absolutamente extasiados. Então, pela segunda vez seguida, o melhor jogador do mundo, 2003 e 2004, o Ronaldinho Gaúcho. E não há o que discutir, estamos conversados. Bom, gente, era isso. E lembre-se, www.museudapelada.com Passa lá, vem conhecer nosso trabalho. Eu acho que você vai gostar.